Nesse vídeo vamos mostrar para vocês como deixar o giro do Esmiril de HD permanente. Aqui, o primeiro pino, nós vamos fazer um jump com o primeiro de baixo. Primeiro de cima com o primeiro de baixo. Conforme a marca e o modelo, esse jump vai funcionar, mas em outros não. Vocês podem fazer também um jump desse primeiro, nesse, nesse ou nesse, que vai funcionar também. Vários deles vão funcionar com o jump no primeiro aqui. Só que alguns HDs não funcionam. Então vamos mostrar para vocês a diferença. Este HD, nós vamos fazer um jump do primeiro de cima com o primeiro aqui de baixo. Vamos ocupar o próprio plug aqui do computador. Vamos unir as duas pontas. Lugar. E vamos ligar a fonte. Veja como que o giro ficou permanente. Fazendo a ligação, então, dos dois pinos. Os dois, o primeiro de cima e o primeiro de baixo. Do outro lado, né? Este outro HD, ele funciona sem jump nenhum. Simplesmente plugado a fonte. E ele fica permanente. Este outro HD, que ele vai ligar e vai parar. Aí amigos, parou. Só vai funcionar se nós fizermos um jump do primeiro de cima ao último de baixo. Com o plug do computador. Mas tem um detalhe. Se nós deixarmos ele com o jump permanente, ele não vai ligar. Ele só vai ligar quando nós acionarmos o interruptor. Aí ele passa a ser rotação permanente. Então, queria mostrar para vocês que cada HD é de uma maneira diferente. Então vamos colocar este aqui em funcionamento para vocês verem. Plugamos aqui a fonte e liguemos o interruptor. 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 Fonte e liguemos o interruptor.